No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez a entrevista completa do Renato aí após o Grenal e vocês conseguem ver notícias de futebol num aplicativo chamado OneFootball, isso mesmo, como vocês já viram, já devem ter baixado no seu celular, né galera, eu tenho certeza disso, se não baixaram, baixa aí embaixo, tá aqui o link na descrição, tanto para Android como para iOS, vocês acompanham as notícias, as tabelas, as classificações, tudo aí do seu time, então baixa para não ficar por fora de nada, beleza? Então bora para a entrevista do Renatão, antes também eu quero dar alguns salves aí, mano, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando o canal, sério, agradeço demais, a gente está chegando nos 200 mil inscritos, acho que a gente vai conseguir chegar ainda esse ano, cara, falta muito pouco, menos de 7 mil inscritos, então eu agradeço muito, muito, muito mesmo, vou dar alguns salves aí, pessoal que pediu no último vídeo, um salve para a Lady Kitana, deixa eu ver quem mais aqui tinha pedido, deixa eu ver se eu vou achar aqui, tem mais salves, e cara, é que tem muita gente que pede salve e eu acabo esquecendo de mandar, tá ligado? Eu peço muito, muitas desculpas aí para vocês, que eu acabo esquecendo, mas sério, velho, se sintam salvados aí todos que pedem salve, porque, velho, vocês merecem, vocês merecem mesmo, estão aí sempre nos vídeos comentando ou no Twitter, no Instagram ali me chamando, eu não consigo responder a todo mundo, não consigo, eu peço desculpa por isso também, mas peço aí um salve aí, Hermes Pires também, salve, deixa eu ver quem mais pediu aí, mano, Hyperboot, o Jonathan, o Floperi, o PUBGFF, um abraço também para a Amandinha, abraço, também Jader Farias, salve aí também para o Mikael, o Wealand, cara, vocês aí que estão sempre acompanhando, mano, o Ninja Gamer, mano, Ninja Gamer também, salve, salve, então bora para a entrevista do Renatão, tamo junto, se inscreve no canal aí, mano, tamo junto, vamos ver o que que o Renato falou, o que que ele disse nesta entrevista. O que eu vou falar é que o Grêmio, eu sempre falo para o meu grupo, falo para o presidente, para a diretoria, que o Grêmio não se encontra numa fase ótima, mas muita gente continua insistindo e falar que a nossa fase, ela é horrível, eu gostaria de perguntar onde ela é horrível, o Grêmio estava com quatro pontos na Libertadores, o Grêmio está no Campeonato Brasileiro, a gente admite que nós tropeçamos alguns jogos, empatamos outros, mas o Grêmio tem um jogo a menos, onde ele, se ele ganhar esse jogo, praticamente já se junta aos times que estão nas primeiras posições. Então o que acontece é aquilo que eu sempre falo para o meu grupo, muita tranquilidade, muita confiança, a gente não nos aprendeu a jogar, bem pelo contrário, nesses momentos onde muita gente coloca lenha na fogueira, porque estão sofrendo nas nossas mãos há quatro anos, mas as coisas ruins que chegam lá de fora não entram aqui, eu não deixo entrar. Mais uma vez, hoje, o grupo dessa resposta, o grupo do Grêmio sempre foi fechado, vai continuar fechado, vai sempre brigar, lutar, trabalhar para buscar sempre os melhores resultados. E muita gente não fala, o Grêmio está a dez grenais sem perder, desses dez grenais são quatro empates, seis vitórias. Então algumas pessoas, algumas pessoas da imprensa do Rio Grande do Sul, elas precisam ser mais educadas, elas têm que parar de serem mal educadas. Os jogadores são seres humanos, os jogadores têm família. O Grêmio está mandando no estádio do Rio Grande do Sul há quatro anos, e parece que é o contrário. O Grêmio está invicto há dez grenais, são quase três anos de invisibilidade. O Grêmio não está ótimo nas competições, mas não está do jeito que as pessoas querem colocar. Então o que falar do nosso rival que está há quatro anos sem ganhar nada? Então essas pessoas têm que ter mais respeito, respeito com a comissão técnica do Grêmio, respeito com o grupo de jogadores do Grêmio, porque eles têm família, nós temos família. Se estão sofrendo há quatro anos, o problema é de vocês. Como foram as manchetes hoje, agradeço as manchetes que vocês nos deram hoje. Que o Internacional ia nos amassar, que o Internacional ia sufocar o Grêmio, que ia ser o Grêmio do ano, que o Internacional ia atropelar a gente. Na pandemia, quando eu estava no Rio de Janeiro, falaram que no primeiro o Grêmio estava aqui uma semana, o Internacional estava treinando há três meses, que ia atropelar o Grêmio. Um a zero para o Grêmio. Depois era o campo, depois o Internacional jogou melhor, ia atropelar o Grêmio na arena. Dois a zero para o Grêmio. Hoje, mais uma vez, foram mal educados. Vocês têm que ter uma consciência, vocês têm que ser profissionais. Vocês falaram que o Internacional ia amassar o Grêmio. Vocês pegam a camisa de vocês, que está amassada debaixo da roupa de vocês que estão trabalhando, e recoloquem ela dentro do armário. Essa sim está amassada. Então, mais respeito, porque aqui nós temos um grupo que é vencedor há quatro anos. Quem está mandando aqui nos grandes são quatro anos é o Grêmio, não é o contrário, não. Então, muito respeito. E quando vocês deram essas manchetes, eu agradeço cada vez mais para o meu grupo mostrar o valor deles lá dentro do campo, como aconteceu hoje. Então, amanhã não fiquem com vergonha, não. Repito o que vocês falaram hoje. Abram o paletó, ou a camisa social de vocês, e podem mostrar a camisa do Internacional por baixo. O sofrimento é grande, e vocês vão continuar sofrendo. Pode ter certeza disso. Mano, mano, deixa eu só ajeitar a câmera aqui, até a câmera saiu do lugar aqui. Até a minha câmera saiu do lugar. Velho. Velho, na moral, na moral, na moral. Ô Renatão, Renatão. Caralho, mano. Não, na moral, velho. Renato Portaluppi sempre foi meu ídolo. Mas agora virou mais, cara. Agora virou mais. Ele falou, ele falou. Mano, cara, é bom ser gremista. Pelo amor, Renato. Meus parabéns, Renato. Meus parabéns. Precisava falar isso. Tu precisava. Precisava. Cara, a mídia colocando crise no Grêmio, como mais uma vez, velho. Mais uma vez. É o Internacional que tá a ano sem ganhar título. É o Internacional que tá a ano sem ganhar do Grêmio. E a crise estava se alastrando aqui no Grêmio, velho. Colocando a culpa no Renato. Os caras querendo derrubar o Renato. E tinha gremista indo nas pilhas, velho. Indo nas pilhas. Não é o momento, velho. Não é o momento dele sair ainda. Renato faz muito pelo Grêmio. E a gente é grato por ele. E a gente continua precisando dele no time, cara. Ele tem o time nas mãos. Não tem como. Cara, não tem como. Não tem como tá sem Renato Portaluppi. E ele falou declaradamente ali, velho. É isso aí. A imprensa ali, mano. Vários ali parece que estão com a camiseta do Inter por baixo. Nas perguntas que fazem pro Renato. Pros jogadores. As manchetes que colocam. Velho, é tudo pra derrubar. Pra tentar criar uma crise no Grêmio. Por quê? Porque o Inter tá há anos aí. Na sombra do Grêmio. E o Grêmio ali. Ganhando título. Ganhando título. Ganhando título. E eles precisam derrubar de alguma forma. Galera. Prestem atenção. O Grêmio tem problemas? Tem. Não é um time perfeito. Isso a gente sabe. Tá melhorando. Mas não é derrubando o Renato que vai melhorar. Então é isso aí, galera. Renatão mandou muito bem. Muito bem. Muito bem. Respondeu na categoria. É isso aí, cara. Isso aqui é Grêmio. Vamos ter respeito, velho. Vamos ter respeito. Valeu. Mano, muito obrigado aí por assistirem mais um vídeo. Não sei se vai ter gente assistindo agora uma e meia da manhã, né, mano. Mas se tiver gente assistindo de madrugada, fala bem assim, ó. Assistir na madruga. Assistir na madruga. Comenta aí embaixo. Beleza? Se quiserem salve para um próximo vídeo, mano, escreve aí também. Manda salve. Manda salve no vídeo. Que daí eu vou saber que é para mandar no vídeo. Daí se der, se eu conseguir lembrar, eu mando no próximo vídeo para vocês. Fechou? Não se esqueçam de se inscrever no canal, mano. O canal está crescendo cada vez mais. Vamos bater esses 200 mil inscritos. Se Deus quiser, velho. Se Deus quiser vai dar bom. Então ativa a notificação também que ajuda demais, demais, demais. E me segue lá nas redes sociais. Instagram é MarlonNTG. E lá no Twitter é NotegFoot, que em breve vai mudar também para MarlonNTG. Mas por enquanto é NotegFoot também. Fechou? Então é isso aí, galera. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui! Fui! Fui!